Lá, bá, chandela O céu indo iluminado, eu a esperar Trancado nesse quarto escuro, querendo voar Pra lua que eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo Ou a prova vai contar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, de saudades dela Diga se ela não voltar, ou me acabar Sou louco por ela Eu abro a janela e vejo a luz boa O céu indo iluminado, eu a esperar Trancado nesse quarto escuro, querendo voar Pra lua que eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo Ou a prova vai contar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, de saudades dela Diga se ela não voltar, ou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, de saudades dela Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo, de saudades dela Diga se ela não voltar, ou me acabar Sou louco por ela Programa Diga que eu estou sofrendo, meu filho E quando a recuperadora A��ça Legenda Adriana Zanotto